Vamos lá, vamos lá Você vai pra direita? É, joga uma olhinha, vai embaixo Tem que acabar a gasolina, mano Tem que acabar, eu ponho Ó, vamos ver o barato Como ele vai, né? Ó, vai, vai Cicleta moderna Vai, vai lá Vai lá Ai, que barato O motor Não é O motor O motor Não é Vai, deixa Vai, que se pode ir Ó Ele vai com o pé Ó 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 Não, não, não... Ai, uai... Ai, uai... Ai, uai... É, tem uma coisa... Ai, tudo isso...